O Francis Dezeno ficou pro final. Ele que é o atual campeão de Rio Verde, que é conhecido como o maior evento de montanhas em touros do país. Ele é criador de 12 pontos, um automóvel. Campeão de Divinópolis. Campeão de Catalão. Ele que é campeão de Chapadão do Sul. Campeão de Guapiaçu. 2014, campeão de Marretos International Road. Pra fechar, vamos ver. Vai descer. Gustavo Campeão lá do Maguidão. Contra. É show. É o marido de campo do Madari. O Brasil não iria. O Brasil não iria. O Brasil não iria. Vai, o governo. Pra cima tem. Qual de leitura? O seu joelho do mar, o seu joão. Sou teu pequeno. De novo, ele vai agindo do Dijama Rogério. Ele vem em tapabundo do Faragoena, companhia do Paulo Emílio. Abra a porta e bala sua cabeça, Faragoena. Nossa Senhora, Faragoena, no paro ao Emílio. O que é? Olha, chega a sinal de positivo do nosso juiz de preto do Igor da Costa. Vai ser avaliado o Dijama Tompini. Uma montaria bem complicada, porque o Tom começa a girar na mão dele. Olha o apoio, um bom posicionamento. Mas na sequência, o animal repica o pulo. Tenta puxar o calvói pra frente. Quase afasta ele da corda. Ele cai. Uma situação nada favorável. As andorinhas vão cá. Essa pegada só. Também vão cá. Quem quer cantar, canta comigo. É, temi. Ele escorrega, a chama já voltou. Bom dedão e vai, já não vai estar bom. Esse moradeiro abriu a bandeira da minha joga. Explodeu, dá vontade do braço. O outro pão dele aproveitou. Agora é bonito. O outro pão dele faz um trabalho perfeito. Eu solto o peso da perda de fora e acompanho o movimento do touro. O portão do peixão do supermercado pra ele. Tudo certo, tudo em ordem com o arrantista do goleiro. O Luiz cara não pode. Tem história no goleiro. Tem três passos do portão decolando pro canto dobrado. Joga o braço, vai lá. Sensacional. O Luiz cara leva a sua mão. É chão. É chão. Pula daí. Você não é dia. Você não é dia. Ô, Paldradi. O que você é? Que o Aquiles, que o Piro e a América de Campos inteira. Valeu, Bruno Escaranela. Apesar de jovem, esse menino já tem uma bagagem muito grande. Ele é campeão mundial juntamente com o time do Brasil Na Global Cup que aconteceu na Austrália esse ano E olha a calma, a tranquilidade, ele só espera o touro pra entrar no giro Ele já foi campeão de frutal, campeão de americana Concluiu a sua passada, concluiu os longos 8 segundos O meu cupido é muito de mira, as anormas só atingiram Olha o bloco, 30 segundos 30 segundos de abril, porque ele é bem chão, tu abriu pra ele Vai embora, a bolhada do pau, ele e o outro Vai lhe dar bonito, dançar seu carro, aproveitou E perdeu a vocação, escondeu Dela, morena Imagina de pulo, previsão Olha dela, um dos principais calvois da atualidade É do time da ACR Associação de Campeões de Rodeio E aí tá o Alex Serqueira Ribeiro Carreirinha Entra na contramão e ele faz um trabalho perfeito Pega o compasso do touro e vence os 8 segundos O campeão de frutal, o campeão de bombeia Nós somos a ACR E aí tá o Alex Serqueira Ribeiro Carreirinha E aí tá o casamento e ele faz um trabalho perfeito